E aí gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer um rumo comigo, eu acho que é hoje, como é São João e pelo menos aqui na minha cidade, em alguma cidade do Nordeste, tá tendo shows gratuitos. Vai ter sete dias aqui na minha cidade e hoje é o segundo dia de show e o que vai ter hoje é a Loki, Pedro Sampaio e mais alguns cantores, então decidi ir hoje, porque é o dia, assim, que os meus cantores favoritos vão estar. Mas enfim, como eu vou hoje e eu tô com tempo pra gravar, eu decidi vir gravar um rumo comigo. Eu já gravei, eu acho que dois vídeos desse, o primeiro foi pra uma festa de 15 anos, mas isso aí eu acho que já vai fazer dois anos o vídeo. O segundo foi pra ir pra escola, mas não foi um rumo comigo assim, literalmente um rumo comigo, foi um vlog misturado com rotina, enfim. Mas então é isso, esse é o vídeo de hoje, são quatro e meia da tarde, os portões do show já estão liberados, só que o show só começa às sete horas, então eu vou sair daqui de seis, seis e pouca. Tenho duas horas, duas horas e meia pra me arrumar e eu decidi me arrumar com vocês e espero que vocês gostem. Se tiver mais comentários querendo mais esse tipo de vídeo aqui pro canal, eu vou começar a trazer, então é isso, se vocês querem, deixa nos comentários. Não esquece de me seguir no meu Instagram, porque esse vídeo aqui provavelmente só vai sair em julho, na segunda semana de julho, por aí. Porque eu demoro pra editar, ainda tenho mais vídeos pra postar antes desse, e lá no Instagram eu posto tudo na hora, por exemplo, hoje eu vou postar os stories e tal, então se você me seguisse você ia ver tudo. Então esse é o arroba que tá aparecendo aí na tela, Laysa Mirella com dois A no final, e eu acho que eu tô falando meio rápido nesse vídeo, mas é porque realmente eu tô com medo de me atrasar. Porque é sempre assim, sem gravar vídeo eu já me atraso, imagina gravando vídeo. Mas então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Eu vou vestir a roupa depois que eu terminar de me arrumar, porque é assim, maquiagem, no caso cabelo, maquiagem, roupa, e aí depois eu saio. No final do vídeo eu mostro a roupa que eu vou, eu ainda preciso comer, porque eu tô com fome, mas eu vou comer depois que me maquiar mesmo, e é isso. Agora eu vou passar protetor solar e hidratante, assim, vou passar protetor solar mesmo não precisando, porém, eu sempre gosto de passar. Não importa se eu vou sair, tipo assim, no final da tarde, como hoje, ou se eu sair de manhã, de tarde, de noite. E eu não passo muito, porque eu sinto que a maquiagem, ela não fica mate, fica mais oleosa, mas eu gosto de hidratar mesmo assim. E a pele de hoje, eu acho que é mate. A pele glow, eu acho que é mais pro dia, né, uma pele mate, assim, de noite, um esfumado, um delineado, é tudo de bom. A maquiagem que eu vou fazer hoje é que tava muito na moda, eu acho que ainda tá no TikTok, depois que lançou a terceira temporada de Euphoria, que é aquela maquiagem da Mary, Mary, não sei como é o nome dela, vai tá aparecendo aqui na tela. O exemplo que eu quero usar, eu achei lá no Pinterest. Inclusive, essa maquiagem tá na minha pasta do Pinterest, eu criei recentemente, e o arroba vai tá aqui na descrição. Mais ou menos o arroba do Instagram, todas as minhas redes sociais são Liza Mirella. Então, se vocês quiserem pegar a foto de inspo, vai tá lá no meu Pinterest. É, eu acho que tem um delineado invertido, é uma pele assim, que parece ser um pouco mate, e a boca é um tom nude, os olhos também. Eu vou ter que fazer um milagre, porque eu acabei de jogar o meu rímel fora, porque depois eu percebi que ele tava vencido. Aí eu falei, nossa, eu jurava que ia ficar uns três anos de validade, mas só valia três meses, ou era seis meses depois de aberto. E, enfim, tava me dando alergia e eu não sabia o que era. Era o rímel. Sempre olhem a data de validade. Uma coisa que eu vou usar nesse vídeo. Essa paleta aqui, no caso, esse kit de maquiagens, é da Shein, da Shein Glam. Recebi recentemente, e assim, eu tô sempre mostrando nos vídeos, mas é porque são muito lindas. Eu não vou usar as cores roxas, verdes e tal, porque a maquiagem é aquela, só que nesse kit vem duas paletas impecáveis. Assim, a qualidade é surreal, que tem esses tons aqui na primeira paleta. E na segunda, tem esse aqui, que são mais uns tons, né, normais. Eu vou usar muito esse marrom aqui, esse glitter. Esse dourado é lindo também. Na real, eu falei que começava com corretivo, mas não. Eu começo com a sobrancelha. Eu não sei porque eu invento de começar pela sobrancelha, porque no final da maquiagem tá toda apagada por causa do pó, corretivo, enfim. Mas eu sempre começo por ela. Meu Deus, olha o estado dessa paleta. É uma da Ruby Rose também, e tá tipo podre. Eu uso esses dois tons misturados, porque a minha sobrancelha ali é bem escura. Quando eu passo castanho fica diferente da cor, e quando eu passo preto fica literalmente muito forte. Então eu misturo os dois. Eu fiz a sobrancelha hoje, então não vai precisar corrigir muito. Eu só vou precisar dar uma escurecida nela, porque eu não sei se deu pra perceber, mas eu retoquei o preto do meu cabelo. E eu não sei se eu queria ela marcada ou não, porque o foco é o olho, o delineado. Então eu vou deixar ela de boa, deixa só assim mesmo, e agora eu vou delimitar. Eu acabei de delimitar a sobrancelha e eu só vou espalhando um pouco esse corretivo pra baixo. Lá começa às sete e termina às quatro da manhã, então eu acho que o Alok e o Pedro Sampaio vão deixar pro final. Eu que lute. Eu tô com cólica, fica em pé por horas e horas. Mas eu vou mesmo assim. Eu acho que eu vou fazer o olho antes de descer pra pele. E enfim, vou ter que ficar olhando a foto. E vou reproduzir. Bom, eu comecei passando de uma paletinha da Ruby Rose. Essa aqui. Eu passei o marronzinho claro. E assim, eu quero ele bem leve, porque de marcado já basta o delineado. É muito forte. Pronto, ficou assim. Agora eu vou pegar o pincel e tentar fazer o marronzinho embaixo. Pra dar uma esfumada. Eu comprei esse kitzinho aqui. Não só esse, como outros com esses pincéis aqui. Acho que tava promoção. Tava tipo tudo de um real. E ele ajuda bastante. Eu consigo usar umas três vezes. Aí depois eu descarto ele. Eu acho que no olho é basicamente isso. Eu só não sei se eu passo dourado ou um prata no meio. Esse. Esse. E esse. Ficou bonito até. Falta uma hora pra eu sair. Eu preciso comer. Termino essa maquiagem. Botar minha roupa. Chama a Uber. Vamos lá. Terminei de fazer. Não ficou das melhores coisas, sabe? Mas eu acho que dá pro gasto. Agora eu vou terminar a pele aqui rapidão. Vamos pra pele. Vou usar corretivo, como eu disse. Agora vamos pro contorno, pó e acabar. Enquanto o pó seca no meu rosto, vim mostrar a roupa. É essa calça verde da Shein. Esse corset e essa bota que eu vou mostrar agora. Essa bota aqui é tipo um coturno. Eu acho que é a coisa mais linda do mundo. Aí no caso vai ficar esses três. Falei, eu vou começar a me arrumar cedo. Vai dar pra gravar TikTok biscoitando. Vai dar pra postar stories. Vai dar pra gravar vídeo. Nada. Falta uns 40 minutos pra ter 6 horas. Provavelmente vai sair às 6 e meia. E não vai dar tempo de fazer nada. Além de gravar esse vídeo aqui, né? Vamos tirar o pó agora. Vou tirar com esse pincel. E não vai dar tempo de fazer nada. E não vai dar tempo de fazer nada. E não vai dar tempo de fazer nada. Boa! Boa! Boa!